Dá tempo aqui, meu diretor? Oi, Nico, boa tarde! Quero desejar os parabéns à pessoa mais linda da minha vida. Deus me concedeu a honra de ter essa pessoa linda que é a Joyce, minha filha maravilhosa, que amo muito. Hoje ela completa 13 anos de pura saúde. Joyce, nós te amamos. É a Kenya Meirelles. Ela marcou que é a Joyce, ó. Essa é a Joyce. É, uai. Próxima, um beijo pra ela, viu? Boa tarde, Nico Mendes. Ó o galo doido. É, você não era pra estar comemorando, não, hein? Boa tarde, Nico Mendes. Tudo bem? Estou triste porque meu galo perdeu ontem. Mas alegre por ter você todos os dias nos alegrando. Muito bem. Mandou um abraço pra nós aqui, Patinga, bairro Betânia. Nildo, Davi e Reginalva. Seu programa é nota mil. Obrigado. Tamo junto, Nildo. Um beijo pra todos do bairro Betânia. É, o galo vai virar lá. Será, Lamone? Boa tarde! Boa tarde! Uai, mas é a noite? Tamo, ali na Austrália? Que fogueirão, rapaz. Boa tarde, Nico. Faltou vocês na festa da cidade de Santana do Paraíso. Por que que faltou, se eu não fui chamado? Que conversa é essa, Antônio? Santana do Paraíso, mais conhecida como cidade onde mora meu repórter, Miguel. Não me chamou pra ir na festa da cidade dele, né? Nico, não. Melhor eu, só eu fazer sucesso lá. Hã? Não é? Vou conversar com o Buqueque Júnior, nós vamos apertar o botão aqui, senão amarece que mais não, Miguel. Olha o que você tá fazendo com a comunidade de Santana do Paraíso. Eu não fui na festa. Tava bom demais. Abraço, beijé, show! Aí sim, hein? Próximo ano, quem sabe? Ele manda um convite pra nós. Alô, Antônio. O Miguel não tá representando vocês, não, que ele não trouxe convite. Fica registrado aí, Miguel, na casa aí. Nico, manda um forte abraço pra sua fã que hoje completa 83 anos de vida. Olha aí, ganhou. Cesta, flores, negócio de gloseima de passar num biscoito. Olha lá. É geleia. Eu esqueço o nome de geleia. Nico, manda um forte abraço pra sua fã que hoje completa 83 anos de vida. Dona Virgulina, ela gosta muito de você. Sucesso, Nico. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. É a Miriam Pimentel. Dona Virgulina, beijo pra senhora. Não comece o negócio tudo sozinho, não, Dona Virgulina. Tem muita coisa aí nessa cesta aí, tá? Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Estou ligado no VG na hora do almoço. Abraço, Cida Nogueira. Ô, Cida, onde é que você tá mesmo? Qual bairro, qual cidade? Me conta, Cida, pra mostrar aqui onde é que tá a nossa audiência. É... Próxima! Oi, Nico, eu sou o Gustavo, do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no VG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço pro DS... Ih, começou o Gustavo, né? Abraço pro DS. Manda um abraço pro DS e para o Lamonier. Manda um abraço pro Albuquerque Júnior, que é o diretor. Manda um abraço pro Gabigol. Manda um abraço pro Léo Porto. Alô, Léo Porto, eu gosto de ser Léo Porto. Eu acho que eu gosto. Você é seu nota mil. Nico, manda um balanço pro Conjunto C. Minha bisavó, Melri, é de lá. Ela te assiste todos os dias. Balança, Conjunto C. Só tere, nasce o Ramos. Ó, Gustavo. Pronto. Não dá até pai, não, diretor. Agora já foi. Só amanhã. Recupera do Juliano. Aí amanhã a gente lê ela. Alô, Juliano. Amanhã eu leio sua mensagem.